O candidato a vereador Jairo Jadson da Costa Gonçalves do PSD, lá da cidade de Geminiano, foi preso em flagrante por descumprimento de uma medida protetiva solicitada pela sua ex-companheira. Uma coletiva foi realizada e a delegada do caso deu muitos detalhes, viu? Eu vou chamar aqui o Danilo mais uma vez ao vivo, ele está acompanhando tudo e tem as informações. Danilo, muita repercussão aí na região sul do nosso Piauí diante de mais esse caso. E se apresenta os detalhes que você tem com o Piauí diante? Olha, Tracy, esse caso está tendo muita repercussão ao longo de toda a semana por se tratar de um candidato a vereador pelo PSD, o Jairo Costa, ele que vem sendo acusado pela ex-companheira de tê-la agredido. Ela chegou e também coagiu a gravar um vídeo desmentindo toda a situação. Ela conseguiu provas o suficiente para conseguir uma medida protetiva contra esse homem, mas na última quarta-feira essa medida protetiva foi descumprida no momento em que ele levou ela até a delegacia e pediu para que ela fizesse a retirada da queixa. Ao invés de fazer a retirada da queixa, ela fez um pedido de socorro aos policiais que estavam no local e eles então acabaram conseguindo realizar a prisão deste homem em flagrante após uma tentativa de fuga por parte dele. A gente preparou uma reportagem bem detalhada sobre esse caso e a gente vai acompanhar ela agora. A medida protetiva da estudante Ildênia Veloso contra o candidato a vereador engeminiano Jairo Costa foi concedida pela justiça após a apresentação do seguinte áudio. Em uma ligação gravada, o candidato ameaça sua ex-companheira para que ela grave um vídeo desmentindo uma suposta agressão sofrida por ela, em que o candidato teria agredido com tapas no rosto, socos no tórax e açoites de cinturão. O boletim de ocorrência foi registrado no último dia 12. Com medo, ela atendeu o pedido e o vídeo foi usado por Jairo como estratégia de campanha nas redes sociais. Das histórias que estão em percurso aí na rua, não aconteceu nada. Realmente, do período de maio para cá, a gente chegou ao fim da nossa convivência como casal, mas nunca deixamos de ser amigos. A gente somos pais de uma linda criança, Jairo, e não teria nem como ser diferente. A gente tem que ter uma boa relação que temos até hoje, não por nós, mas por ela. E como nós também somos duas pessoas adultas, um homem e uma mulher, a gente tem essa amizade e não sabe de onde é que sai, mas se importa. A gente sempre teve uma boa relação, não aconteceu nada. Tudo que a gente faz hoje é só em prol da nossa filha. Mas a gente está aqui para acalmar as pessoas e dizer que estão usando isso contra ele para prejudicar a campanha política dele. Desde o vazamento do caso, Jairo negou as acusações. Mas com base em provas, a medida protetiva exigiu, inclusive, a saída de Jairo da residência do casal. Nós estávamos em diligência à procura do Jairo, esse candidato a vereador. E desde ontem, quando a gente verificou que ontem à tarde ele esteve numa situação de flagrante em que a gente ia dar voz de prisão a ele e ele percebeu e se evadiu, isso ontem à tarde. E desde então, a gente empreendeu diligências no sentido de localizá-lo durante a tarde e à noite, de ontem para hoje. E hoje pela manhã, por volta de 10 horas, nós conseguimos localizá-lo e efetuar essa prisão. Olha, Tracy, com base nas informações que nós recebemos da delegada, esse já é pelo menos o quarto boletim de ocorrência registrado pela ex-companheira do candidato somente contra ele. Além disso, ele já possui várias outras passagens pela polícia. De acordo com as informações da delegada, como eu já adiantei, ele teria coagido ela ir até a delegacia retirar a queixa quando, nesse momento, ela acabou pedindo ajuda aos policiais. O homem, então, quando percebeu, ele fugiu da delegacia, permaneceu foragido por cerca de 24 horas e a polícia, então, conseguiu localizá-lo e prendê-lo em flagrante. É importante a gente destacar que, desde o último sábado, a decisão é que os candidatos a vereadores ou a qualquer outro cargo político não podem ser presos, mas isso só se aplica a prisões preventivas. No caso da dele, foi uma prisão em flagrante. Então, a gente entrou em contato com a defesa desse candidato e, segundo as informações que nós recebemos da advogada, a defesa está trabalhando para provar que a prisão foi articulada de forma ilegal. Portanto, após a decisão do pedido em relação à liberdade do cliente, serão apresentadas as provas verdadeiras para comprovar o que tem por trás de todo esse enredo narrado e criado de forma caluniosa. Essas são as palavras da advogada. Além disso, ela nos enviou um vídeo no qual ela afirma que trazem indícios de que a ex-companheira desse candidato teria envolvimento com candidatos de outro partido e que tudo isso teria sido articulado para prejudicar a reputação do Jairo Costa. Vamos acompanhar o vídeo que ela nos enviou. Em Geminiano, pagou para Iudênia Veloso armar toda a confusão com o seu ex-marido, Jairo Costa. Iudênia? Oi, Tony. É porque eu preciso de dinheiro. Para mim... Tony Borges pagou para Iudênia premeditar a discursão e a agressão, registrar o boletim de ocorrência e até gravar e divulgar supostas ameaças do seu ex-marido. Ouça o trecho da ligação entre Iudênia e sua advogada. Uma jogada política que deu errado para o grupo do 13. É que eu tenho medo dele descobrir de ser uma jogada política, né? O que aconteceu. Quando passa a política, tudo se acalma. Só falta um pouquinho, alguns dias. Na hora que terminar, aí acalma tudo. Pode esperar que... Mas aí eu preciso de mais dinheiro para me poder pagar o advogado. É... Mas você já deu aquela entrada, né? Dei. O 10 mil. Olha, Três, esse é o vídeo enviado pela delegada, mas de acordo... Ou pela advogada dele. Agora, de acordo com a delegada, na coletiva de ontem, ela reforçou que durante todo o depoimento desse candidato, ele sempre reforça essas questões políticas, afirmando que é apenas uma tentativa de prejudicar a reputação dele, mas de acordo com ela, a polícia já tem provas o suficiente para incriminá-lo e que não tem envolvimento com questões políticas. Esse foi um trecho do vídeo que a gente acabou de ver. Agora, a mulher que está em toda essa situação, a ex-companheira do candidato, aí, o Daniel Veloso, utilizou as redes sociais na noite de ontem para reforçar essas questões políticas e dizer que não tem nenhum envolvimento. Segundo ela, ela teria sido coagida novamente pelo candidato a gravar esse vídeo e ligar para essas pessoas para forjar uma ligação onde ela afirma essas questões. Vamos acompanhar agora o depoimento da Ildênia Veloso. Estou aqui me expondo mais uma vez, sendo obrigada a me expor por conta de um áudio, uma montagem que fizeram aí. Ontem eu fui levada para minha casa força para fazer vídeos e ligações obrigadas sobre ameaças de morte do meu ex-esposo. Tive que fazer ligações para uma amiga minha, para a Tony Borges, em que eu afirmava ter recebido dinheiro e estava precisando de mais dinheiro. Se alguém escutar os áudios, principalmente de Tony Borges, vai ver que ele entrou na conversa porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada. A conversa com a minha amiga, ele ligou antes para ela e disse que se ela não entrasse na conversa comigo e falasse tudo diretamente do jeito que ele queria, dizendo que eu tinha recebido dinheiro do outro partido, dizendo que eu estava coligada com eles, ele iria me matar. Ele disse que se ela não disfarçasse a ligação e não ficasse boa do jeito que ele quisesse, ele disse que iria me matar. Então, aí ele fez eu ligar para ela, para me ficar conversando sobre esse assunto. Ele ficou com o celular dele na minha frente e botou... Eu fiz a ligação para ela e ele botou no Viva Voz. E com o celular dele, ele começou a fazer o áudio. Não sei se essa... Se tiver alguma investigação em relação à internet, dá para saber de onde foi que saiu esse áudio. De onde foi que esse áudio foi gravado. Foi do celular dele. Outra coisa, quem tiver interesse em entender principalmente essa ligação que eu fiz com o Antônio Borges, vê quem tem o áudio que ele espalhou da ligação, mas o áudio do WhatsApp completo e veja que teve cortes aí. Principalmente na parte em que eu estava nervosa conversando com ele. Tentem ver, porque eu não tenho acesso. Ninguém me mandou e eu já pedi para nem me mandarem, porque eu estou bastante abalada. Ele abandonou a vida dele, a família dele, por conta de política, de dinheiro, de poder. Coisa que ele nem tem também. Ele acha que tem. A verdade é essa. Olha, Tracy, são muitas acusações gravíssimas contra esse candidato. A gente segue acompanhando tudo, trazendo essa transparência para os nossos telespectadores, trazendo os dois lados da versão e eu continuo acompanhando tudo por aqui. Qualquer novidade eu trago para você, Tracy. Agora eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Danilo, por toda a apuração, todos os detalhes. Você que ficou até tarde ontem nessa coletiva, acompanhou tudo, foi atrás desses posicionamentos, dessas respostas. Tudo isso é atualização acerca de um assunto que tem repercutido. Envolve essa violência doméstica, envolve a violência política, envolve vários contextos. A polícia está investigando e diante de qualquer novidade, o nosso telespectador vai ter transparência e todos os detalhes aqui no nosso Piauí Noir. No mais, Danilo, muito obrigada. Uma excelente sexta-feira, mas você sabe que diante de qualquer novidade, você aciona aqui a nossa produção. Então, vamos lá.